No coração da densa floresta tropical do Congo, um mistério arrepiante se desenrolou, enviando calafrios pela espinha das pessoas em todo o mundo. Profundamente imersos no abismo verde, exploradores tropeçaram em uma série de descobertas bizarras e arrepiantes que desafiavam a explicação. Primeiro, foram as pegadas colossais, muito grandes para pertencerem a qualquer criatura conhecida. Especialistas coçaram a cabeça, ponderando a existência de uma besta monstruosa espreitando nas sombras. A selva sussurrava com sons estranhos, perturbando até as almas mais corajosas. Em seguida, vieram as ruínas antigas escondidas sob a densa cobertura, com estruturas desmoronadas, ostentando símbolos intrigantes e entalhes misteriosos, sugerindo uma civilização avançada perdida no tempo. À medida que os exploradores se aventuraram mais fundo, encontraram um tesouro de artefatos, cada um mais perplexo do que o anterior. No entanto, a revelação mais aterrorizante estava por vir. No coração deste deserto inexplorado, ocorreu um encontro arrepiante. Testemunhas relataram avistamentos de uma criatura meio humana, meio besta, com olhos vermelhos brilhantes que cortavam à noite. Os habitantes locais falavam de lendas que assombravam seus sonhos há muito tempo, histórias de uma entidade temível que rondava a selva. Notícias dessas descobertas se espalharam como fogo, provocando medo e fascinação em todo o mundo. Cientistas, aventureiros e teóricos da conspiração se dirigiram para o Congo em busca de respostas para esses enigmas inexplicáveis. O mundo observou com espanto e medo à medida que os mistérios do Congo se desdobravam, nos deixando a ponderar sobre as profundezas do desconhecido e os segredos que a natureza ainda esconde em seus cantos mais sombrios. O que você achou do que acabamos de mostrar?